Questão 4 do nosso e-book sobre função do segundo grau. Uma função real, f de x, dada por f de x igual a menos x² mais 4x mais 6, tem um valor. A questão quer saber se essa função tem um valor máximo ou mínimo e qual é a coordenada que vai garantir esse valor. Bom, então vamos analisar aqui a nossa função do segundo grau. Primeira coisa é escrever a função do segundo grau na sua forma geral. f de x igual a x² mais bx mais c. Quem vai dizer se essa função tem um valor máximo ou um valor mínimo vai ser o coeficiente a. O coeficiente a, se ele for positivo, a concavidade vai ser voltada para cima e a sua função vai ter o mínimo. Se o coeficiente a for negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo e a função vai ter um valor de máximo. No nosso caso, nós temos aqui o a igual a menos i, então nós vamos ter máximo. Não pode ser a letra a, também não pode ser a letra c. Como é que a gente encontra a coordenada? O valor x, que garante o máximo, é chamado de x do vértice, e o valor do y, que vai ser y do vértice. Então, essa coordenada, o valor de x e o valor de y, como é que a gente encontra esses valores? A gente vai fazer da seguinte maneira. x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Vai encontrar o x do vértice e com esse resultado a gente vai substituir aqui na função. Então, o x do vértice vai ser menos, o valor do b aqui é 4, dividido por 2 vezes menos 1. Então, menos 4 dividido por menos 2. Temos aqui 2 positivos. Isso aqui é o x do vértice. 2. Agora, eu preciso do valor de y. Como é que a gente encontra o y? Pega esse 2 e substitui. Então, f de 2 vai ser menos 2² mais 4 vezes 2, mais 6. Então, f de 2 menos 4, mais 8, mais 6. f de 2, 8 mais 6 dá 14, com menos 4, no caso, 10. Então, a coordenada que nós temos aqui é o x igual a 2, que é o x do vértice, e o y no vértice vai ser 10, o valor máximo, no caso, a gente pode até colocar aqui. E o gabarito vai estar aqui na letra D. Máximo no valor de 10 para x igual a 2. Podemos marcar e seguir para a próxima.